Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Aqui quem fala com você é Sardes Aguiar, seja bem-vindo ao nosso canal Suplementos Missalizados, a você que não é inscrito, ainda também é muito bem-vindo e a você que já é inscrito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela preferência Eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre o nosso Café Life, é isso mesmo, o famoso café mexicano Acompanhe comigo esse vídeo para você entender um pouco o que é o nosso café O que é Café Life? Ai que pergunta, não é verdade? Deixa eu explicar para você o que é Café Life Café Life é popularmente conhecido como o café que emagrece, é um pó para preparar um delicioso café Você gosta de café? Já deixa no comentário aqui a sua resposta, tá certo? E olha só o que ele auxilia, ele auxilia na perca de peso e de gorduras acumuladas, inclusive das gorduras internas, é isso mesmo, aquelas gorduras localizadas E o que ele nos proporciona? Olha que bacana, ele acelera o emagrecimento, termina de uma vez por todas as gorduras localizadas E combate a celulite, ok? Evita a retenção de líquidos e elimina também os inchaços, ok? Desintoxica e restaura a saúde do corpo, mantém o intestino regulado e acelera o metabolismo e a queima de gorduras localizadas Esses são um pouquinho dos efeitos que o café nos traz É interessante também, a pessoa que sofre com pressão alta, ele controla a pressão, tá certo gente? Devido, devido o cromo, tá? É interessante você entender isso Ah, mas eu nunca vi falar, experimenta pra você ver Eu tenho vários clientes já que deixou o médico, tirou o remédio de pressão alta por causa do consumo do café Interessante isso, não é verdade? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, faz o seu comentário aqui embaixo Que eu vou ficar muito feliz em compartilhar com você e trocar essa ideia, esse feedback com você, tá certo? Sai da guiar diretamente pro canal Suplementos Visserizados Tchau, tchau!